Fala galerinha, hoje estou indo almoçar no restaurante Miado da chefe Renata Vanzetto Ele inaugurou no ano passado, mas eu tinha acabado de ganhar João Bernardo Pari, né, João Bernardo E aí não consegui ir, e também ele só abriu à noite, tipo uma pegada mais de bar e tal Eu acho que a proposta é tipo comida asiática E agora eles estão abrindo pro almoço, tem um menu executivo Não sei se é servido também o menu à la carte, vamos descobrir Gente, já nos acomodamos aqui, ó A gente chegou, tinha uma esferazinha pequena Pra variar, né, os restaurantes da Renata Vanzetto sempre bombam, sempre cheios Sempre tem que, tipo, chegar com antecedência Chegar cedo pra comer ou fazer reserva quando é à noite Inclusive aqui no Miado, pra vir à noite, tá precisando fazer reserva Eu tentei vir com uma amiga, a gente não conseguiu Enfim, eu acho que a proposta da casa é meio que, tipo, igual os outros restaurantes da Renata Vanzetto Que é uma proposta mais despretensiosa, assim, tipo, mais rústica, uma decoração que é pensada Mas pra ser mesmo essa coisa mais, de certa forma, até aconchegante Mas nada muito refinado, nem chique, nem nada não Uma coisa mais despretensiosa mesmo, mais escojada, assim Segue bem a linha, né, das outras casas Inclusive, se vocês não viram ainda a experiência que eu fiz no ano passado No EMA, no menu degustação, que tem um custo-benefício muito legal Eu gostei bastante Vou deixar aqui o card, é só vocês clicarem pra assistir E é isso, lá dentro são mesinhas mais altas, assim Mais de dupla, pra duas pessoas Então não é tão grande E tem um balcão ali de hoje, você pode sentar no balcão também E é isso, gente Vou passar aqui o cardápio com vocês, pra gente escolher Eu tô morrendo de fome Ah, inclusive, uma coisa que eu acabei de confirmar O menu no almoço é só o menu executivo, tá? Galera, esse daqui, ó, é o cardápio do Miada Vamos ver Aqui no almoço, só tem o cardápio do executivo Mas tem umas entradinhas à la carte Aí tem do balcão Oramaki, quinto espaço tuna Ostras frescas, inclusive eu fui ali olhar as ostras no balcão E tem uma parte de fritos Tem duas coisas fritas Tem um temporada de vagem de cebolinha E um bolinho de arroz japonês Então não tem o menu à la carte Mas tem opções de entradinha à la carte E aí o cardápio do executivo Que custa 60 reais Entrada, prato Ah, não tem sobremesa Então é só a entrada Mas o prato é 60 reais Vem que eu tava achando o preço do executivo Muito bom pra região Tem aqui algumas opções de entrada Um bolinho de arroz Será que é o mesmo bolinho de arroz japonês? É, gente Então por que que não faz sentido, né? Vai pedir duas coisas iguais? Enfim, aí tem as mesmas coisas Será que é pra quem só quiser pedir a entrada, né? Deve ser, gente Mas aí dá pra variar Dá pra pedir o bioso O caldinho thai A saladinha de vegetais Enfim, dá pra pegar os dois à la carte E pedir outras coisas no executivo E aí de principal Tem esse frango ao curry Tem uma moqueca thai Pé de thai de carne Pé de thai vegano Platô Ah, esse platô eu vi ali numa mesa do lado Que é uma opção assim Tipo um combinadinho japonês Até minha mãe falou Ah, é japonês aqui também Minha mãe não gosta, gente Coisa crua Mas não E aí a sobremesa adicional Doze reais Então na verdade o executivo A entrada principal da sobremesa Faz setenta e dois reais E aí tem esse aqui Sucrê Vídeo de chocolate Uma marcanela Um bolo congelado de coco Hum, gente Parece maravilhoso Com tartar de manga E fruta do dia E é isso Vamos ver Vamos fazer nosso pedido João Bernardo Uh, nenê Tava me olhando rindo E de repente Falou de me olhar Gente, eu tô arrasada Porque eu ia fazer um combinado Aqui com a minha mãe, né A gente vai pedir os executivos Cada uma vai pedir um Variando os pratos Óbvio pra provar Aí do menu alacarte A gente pediu Umas ostras marinadas Pra experimentar também E aí a gente ia escolher As coisas fritas Do alacarte E ia pedir Mais duas outras opções Dentro do menu executivo Porque aí a gente comeria Quatro atradinhas diferentes, né A gente poderia degustar Outras coisas Experimentar várias outras coisas Mas O gyoza de porco Acabou Então infelizmente Não vai dar E aí eu escolhi Só mais uma opção Doi 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 Enfim Dei uma variada aqui Pra gente ter mais coisa Pra comer Porque a fome tá grande Mas é isso aí Vamos ver Galera Chegou aqui a primeira entradinha As ostras frescas Tinha a ostra fresca Normal, né Como é que é? Esqueci o nome da palavra E tinha essa daqui Marinada com uma melancia Vamos experimentar Eu adoro ostras Muito boa Tá bem fresquinha mesmo Tá deliciosa Gostinho de mar Tem um apimentadinho Eu acho que esse pó aí É um negócio Mais apimentado Interessante Chegaram aqui as entradas Eu vou começar, gente Com o Tom Caxiro Que é o caldinho Thai Que veio aqui Uma colherzinha Que é leite de coco Tem frango Tem coentro Tem um monte de coisa Que tá um dia meio quente Com um caldinho Tá, mas o que que tem, né? Vamos provar Hum Gente, delicioso Bem tenso Sabor, assim Bem saboroso O frango é um pedação Que vem Mas ele tá tão macio Que eu só com essa colherzinha Que desfiei ele Cortei ele Hum Gente Olha, vou mostrar pra vocês Aqui, olha só Tá vendo o frango? Pensei, eu falei Pô, frango inteiro Mas aí Com a própria colherzinha Assim, ó Você desmancha ele E aí consegue comer Ó Hum Delícia, gente Muito saboroso Eu amei Eu gosto de comida assim Bem tailandesa mesmo Aquela Nunca foi pra Tailândia, né? Hum Delícia Essa porção aqui Também dessa porção É do menu executivo, tá? Agora o bolinho de arroz japonês Que é esse bolinho Com molho agridoce Amendoim Cebola roxa Gergelim E coentro Gente Hum Olha bem Vamos provar Ih, vamos comer esse daqui Com rashi, né? Pra ficar um negócio meio E aí assim Ah, chegou outra porção Obrigada Gente, vou mostrar Tô com duas porções aqui De Do Tempurá Porque como eu pedi Ela do menu alacarte É uma porção maior Do que a do executivo Então eles trouxeram Uma porção adicional Porque lá na hora de lançá-la Lançou como se fosse do executivo Mas enfim Vamos provar aqui O bolinho de arroz Bolinho de arroz Eu acho que é um bolinho de arroz japonês Bolinho de arroz japonês Eu acho que é um bolinho de arroz japonês Ele é mais Mais Como é que eu vou dizer? Não é o nosso bolinho de arroz brasileiro Sabe? Bolinho de arroz japonês Olha bem, gente E aí falando isso de japonês Como também tem comida japonesa Tem comida Thai Eu falei É uma pegada meio asiática Mas tem referências De vários lugares Do outro lado do mundo, né? Eu achei gostoso Mas Com o molinho Comer só O amendoim torrado Não tá uma delícia Comer só o molinho Não tem muito gosto, não Apesar da friturinha Tá bem feita, assim Agora O lance é esse Com o molho Você lambuzar tudo Esse molho meio agridoce Meio picante Tá uma delícia E agora, gente Esse tempurá De cebolinha E de vagem holandesa Com a maionese de missô E amendoim Olha essa maionese Olha, olha bem Aquela procurando o foco Do negócio, gente Ah Deu pra ver aí, né? Hum Hum Gente, a maionese Tá deliciosa Muito boa essa maionese Nossa Comeria baldes Dessa maionese E cebolinha, gente Cebolinha é uma coisa Que eu amo O asiático usa muita cebolinha Em tudo, assim Exagero, assim Frita Assada De várias formas Eu adorei Esse tempurá aqui Hum 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 Gente, friturinha Aquela história Todo mundo ama Agora Tem que tá bem feito, né? Esse tempurá Tá delicioso Meu dedo não tá gorduroso E a maionese Tá incrível A casquinha crocante Não aquela casquinha úmida Molhada, gordurosa Sabe? Que desmancha Tá muito bom Hum Hum Muito gostoso Gente, enquanto eu tô aqui Esperando os pratos principais Eu resolvi passar com vocês O cardápio oficial da noite Porque afinal, né? A gente fica com água na boca também Já planejando uma visita E quem vier à noite Pode, né? Experimentar Então tem aqui opções pra começar O tal do caldinho Thai Umas friturinhas Aziz de frango Temporada de cebolinha Blá, blá, blá Tem muita opção Do balcão Que só tinha as ostras Agora no almoço, né? Tem um monte de coisa Tem muito peixe fresco Cru, né? Tartar Os crus Sushi de vieira Assim, é bem a pegada Da comida que eu gosto Sabe? Assim, uma mistura Tem uma friturinha Mas tem um peixe fresco Tem um tartazinho De atum Sabe? Tem muita opção Lulinhas fritas Sandubinha de ostra Frita empanada Inclusive aqui no canal Nós já comemos Preferido da chefe Nem sabia, ó A gente já comeu um desse No Pipo Do Felipe Bronze É, ramak Tararabau Adoro o bal, gente Que é aquele sanduichinho Do pãozinho Feito no vapor Que é maravilhoso Delicioso Que gruda tudo No céu da boca Nos dentes É, maravilha O que mais? É, tem vegano Tararã Aí tem as coisas quentes Pad Thai Que a gente vai comer Arroz frito Magnolia noodles Curry do mar Eu tô dando uma grisada Porque é bem na beira da rua Sabe? E também aqui tem a música ambiente Como não tem muita vazão de som Dá pra ouvir todo mundo falando É uma confusão Gente, é ensurdecedor Porque passa caminhão Passa carro Passa moto Passa bicicleta Passa cachorro Passa neném gritando Passa tudo Enfim Aí ainda tô aqui no cardápio, né? Tem uns extras E tem as sobremesas Sobremesa torta ridícula Da Renata Vanzetto Que inclusive ela já ensinou Várias vezes Não, mentira Acho que ela ensinou uma vez E tem várias versões No Instagram dela Aliás, gente Quem não segue a Renata Vanzetto Segue aí Vou deixar o arroba dela Eu sou super fã Adoro achar o máximo Ela é super divertida no Insta Então fica a dica aí Pra quem gosta de entretenimento E é isso aí, gente Várias coisas gostosas Pra gente planejar Uma vinda à noite No Miado Chegaram os pratos, galera E eu fui no Pad Thai Fiquei com muito desejo O Pad Thai Como vocês viram Não sei se vocês repararam Mas aí no cardápio Tem um acréscimo O valor Então acho que era um acréscimo De R$12 Então assim R$60 Mais R$12,72 Aí já tô pensando Na sobremesa Mais R$12, né? Então dá R$84 Vamos ver se vai ser isso mesmo Mas vou experimentar aqui Eu gosto muito de Pad Thai Então fiquei com vontade Que é essa mistura Essa confusão, né? Que tem ovo Tem o macarrão de arroz Amendoim Hum Hum Vou falar uma coisa, gente Que eu amo No restaurante da Renata Vanzeto Nos pratos dela Tudo dela Coentro Ela ama coentro E ela bota mesmo E eu também adoro coentro Eu adoro Que vem um monte de folha Acho uma delícia Exatamente como eu esperava Muito sabor Hum Tudo bem gostoso Assim, o tempero tá muito bom Pad Thai Tá aprovado Do jeito que eu gosto Tudo tá saboroso Tem cenoura Tem amendoim Tem a massa Tem groto de feijão Apesar de ter uma pimenta aqui Não é apimentado Bom, não achei apimentado Adoro essa cebolinha Mais caramelizada Assim Hum Olha o ovo, gente Veio inteiro aqui o ovo Vou despedaçar ele Eu adoro ver aqueles vídeos Do pessoal cozinhando na rua Assim Na Tailândia E eles fazem muito isso daqui Na rua Aí joga as coisas Você que finaliza com o ovo E tal Tem um vídeo bem antigo Aqui no canal Da Clarice Que participou do Masterchef Acho que quinta temporada Que quando eu cozinhava Com o pessoal das outras Quer dizer, eu cozinhava não Convidava eles pra cozinharem E eu acho que ela morou na Tailândia Não sei E ela fez um Pad Thai Aqui no canal Vou deixar o card Pra vocês clicarem Pra gente rever essa receita aí Que eu acho que vale a pena Lembro que ficou bem gostoso Mas é isso, gente Tá aprovado Adorei Quem gosta de uma coisa assim Meio agridoce E tal Com certeza ia gostar desse prato Agora A moqueca da minha mãe É moqueca Thai, né mãe? Quero saber se tá bom Vou perguntar pra ela Olha, é muito gostosa Mas é bem empimentadinha Pra quem não gosta muito Não é bom Mas eu não gosto muito Mas tá boa Não, mas tá boa Tá boa Eu que já não tô Já tô aprendendo até Comer pimenta, tá gente Ela tá me levando A cada lugar Mas tá bom Tá muito saborosa Tá muito saborosa? Muito Com esse cheiro verde aqui Olha Cheiro verde ou coentro? É coentro Coentro É cheiro verde não Coentro Nossa, muito bom E é com leite de coco Leite de coco Tem dendê também Dendê É tailandesa Mas tem dendê Peixinho Será que na Tailândia usa dendê? Não sei E essa farofinha aí Nossa, é uma farofinha de amendoim Muito boa Peixinho tá maravilhoso Passou outro caminhão, gente O que? O peixinho tá maravilhoso? Maravilhoso, ó Hora da sobremesa E eu pedi Tinham três, né, gente Do executivo Eu pedi duas Porque uma era fruta Então fruta não é sobremesa Como vocês mesmos dizem, né Então eu pedi primeiro Esse bolo de coco Com o tartar De manga Adoro tartar de manga Mas E também adoro Bolo de coco Mas eu vou comer Essa combinação aqui Bem gostoso O bolo de coco tá muito bom Eu gosto de bolo de coco gelado Mas existem os mais molhadinhos Mas não tá ruim, não Tá bom Mas não é meu favorito Como inteiro? Como inteiro E a segunda sobremesa, gente Eu já até dei uma mordida aqui, ó Pra mostrar pra vocês como é dentro É tipo um pejor, né Na verdade, eu achei que era uma coisa diferente Meio empratada e tal Aí chegou no papel Você vai desenbrulhando e tal Não sei o que Quando vem tipo uma bolacha Com um recheio, né Sei lá Um brigadeiro, assim Que parece um alfajor Não sei Então Acho que é só uma coisa pra ter Pra quem gosta de um chocolatinho Entendeu? Cara Hum Hum Acabei de lembrar Pra sobremesa Que você paga um valor a mais Isso aqui acho que não vale, não Acho que é 12 reais Acho que Acho que ficaria só no prato principal e entrada Vamos ver Assiste até o final Gente, acabamos nosso almoço Estou aqui com a conta Ó Gastamos 248,60 Vamos descobrir de onde está 248 Que era 60 reais o menu executivo, né Vamos ver aqui, ó Gente, água Duas águas, uma ostra Um tempurá Ok Muqueca Thai Aí o pé de Thai 72 Porque eu pedi Acrescentava 12 reais naquele meu prato Aí mais o bolo 12 Sucreia 12 É isso 248,60 Com serviço, né 220 com gurjeta 28,60 de gurjeta Você quer começar a dar sua opinião, mãe? Ou eu dou a minha opinião? Melhor eu dar e depois você fala Porque eu já estou tudo na botanolinha Que eu quero falar aqui Ai, louca Então, eu gostei bastante Assim, eu acho tudo muito bem temperado Muito saboroso Comida assim, saborosa Gostosa Tal, suculenta Não sei o que Mas, assim Na entrada Eu acho que aquele bolinho de arroz Eu falei já Sem o molho e tal Ele era bem sem gracinha Mas a proposta é essa Ok, beleza Tem que comer com molho Senão é outra coisa Que não é esse bolinho Thai aí Sei lá como é que é Aí O tempuraço é uma delícia Agora O pad thai Se acrescentar 12 reais Acho que não vale Eu acho que ele é um prato Que tranquilamente Entraria no menu de 60 reais Não precisa acrescentar 12 reais Para o pad thai Achei Gosto muito de cebola Falei de cebola caramelizada Mas achei que assim Como tem muita cebola Que é uma coisa que eu até gosto Só que eu acho que ela estava muito pedaçuda Assim, minha mãe até falou Ah, você separou toda a cebola Não, não é que eu separei a cebola É que tinha muita Então acabou, tipo Ficou no prato Porque ela era muito grande Então estava um pouco desproporcional Para os outros ingredientes E a carne Que eu achei que podia estar Um pouco mais macia Não sei se porque faz um panelão Fica lá cozinhando a carne Tipo, não selou a carne na hora Que eu pedi, sabe Não sei Pode ser Pode não ser nada disso Mas achei que a carne estava um pouquinho Rígida, assim Podia estar mais macia E a cebola São minhas únicas duas considerações Assim, três, né Por conta do preço E a sobremesa Na minha opinião Bolo de coco Eu achei um pouco sequinho Para um bolo de coco molhado Ele podia estar mais molhado Mas gostei da proposta Com a manga ali e tal E o tal do sucrier É uma bolacha Para mim Um alfajor de biscoito Sei lá É isso, assim Acho que Minha mãe vai falar a opinião dela E aí Depois a gente resume Eu gostei do seu prato também Não achei apimentado Minha mãe falou Ah, tem que comer o prato todo Para sentir Mas achei gostoso Tá, o que você achou? Não, achei Meu prato estava muito bom, sim Para mim Estava um pouquinho Estava bem codimentado, assim Vamos dizer Para quem não gosta muito de pimenta Mas Estava muito bom Achei que tinha Era pimentão demais Pimentão, é? É Muito pimentão Agora Até deixei Separe-se um pouco Porque era pimentão demais E... Mas... Eu gostei De proveir seu prato também Um pouquinho Eu achei gostoso O bolo também concordo E a bolacha também O sucrinho Tipo, 12 reais Cada uma das sobremesas Não vale, né? Não vale mesmo Acho que vem Pede só o prato principal Os 60 reais do executivo Vale uma entradinha Com o prato principal Mas com a sobremesa Não vale o acréscimo E aquele bolinho Como você falou De arroz também Para mim Não acrescentou nada O que? Não acrescentou nada? Você achou o bolinho? Aquele bolinho de arroz Sem o molho, né? Sem o molho Não tinha graça É, ele mesmo Eu nem percebi ali O arroz Para mim era uma maçaroca Porque eu acho que Entendeu? Vocês acham que eu sou cruel Meu irmão é pior Porque não é uma maçaroca É que eu acho Que é aquele arroz japonês Que ele é meio Ele é É, sim E aí faz um bolinho dele Fica uma massa, né? Uma massa Não fica o gosto de arroz Porque por isso que eu falei Não é o nosso bolinho De arroz brasileiro, né? É, não Não é Mas Mas estava tudo gostoso É muito condimentado Assim É bem temperada A comida dela Né? Tem a proposta De tempero De comida mesmo É porque também Comida tailandesa Eu acho que é mais o forte ali Então eu acho que é por aí mesmo Comida asiática Tem muito tempero Muitas especiarias Muitas coisas assim É, isso mesmo Mas Mas assim É, a gente É o que eu falei O menu da noite A gente não provou Tem várias entradinhas Várias friturinhas Que a gente adora uma friturinha É, friturinha estava ótima Várias coisas que devem ser gostosas Mas como a gente veio no almoço Menu executivo O menu executivo A gente acha assim 60 reais vale Mas aí você vê a nossa conta Veio o dobro Do preço Do que seriam dois menus executivos Que daria 120 Veio 240 Por quê? A gente pediu entrada Pediu não sei o quê Porque a ostra estava boa Mas é ostra, né? Mas os adicionais Digamos assim Não compensou, né? Então a gente bateu Nossa opinião É isso, gente Então Nossa conclusão é essa Espero que vocês tenham gostado Da visita Mandem sugestões Pra gente ir, né mãe? É, a mãe Todo mundo tá adorando Minha mãe agora É palpiteira aqui também Gente E essa gente Que ela é pior que eu Falando as verdades É de família E é isso, gente Se inscrevam aí Deixem o like de vocês Compartilhem esse vídeo E a gente se vê no próximo Beijo Fui